Música Passos apareceram, enfim, o Veranópolis conseguiu converter, conseguiu fazer doida Olha o lançamento à frente, vem o Veranópolis de novo, dentro da grande área Vai deixar, fez o lançamento por dentro, ventou, finalizou GOOOOOOOL Vira o jogo contra o Lombardi, foi apertado ali pelo índio, de primeira tocou no Marquinhos Marquinhos já aciona o Matheus Santana em velocidade na linha de fundo Evitou a saída, fez o cruzamento, a bola tá chegando a batida GOOOOOOOL Se joga aqui na batida, pegado Lançamento pelo alto, encaixando o pão, inverteu bem O toque de primeira, defesa Música Pé canhoto, bola na área, perigo, atenção Marquinhos, pro miolo, a batida, gol do Botafogo Marcos Vinícius, o dono da caminhão Pé canhoto, bola na área, gol do Botafogo 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 Segurando uma quarta Pé canhoto, bola na área, gol do Botafogo 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 Matheus Santana Aciona o Marquinhos Aberto para o lado esquerdo Vai levar para a linha de fundo Belo drible Tentou fazer o cruzamento Chega bem Atrapalhando a vida do Pelota Técnico Matico Matheus Silvec chegando Por ali com o Marquinhos Clariou Bateu Brasil, a abertura lá na ponta direita Agora é contra-ataque do Tupi Acabou vacilando O Iago ficou com o Marquinhos O Breno Tá tudo certo Mexe para ali Gustavo Praticou lá um escanteio Já está autorizado Passou para o Loro Escolou o fôlego Que afasta a marquinhos A bola é seguida Perna A direita faz um lançamento Na sócia da marcação Encontrou o Marquinhos Se complicou para dominar Mas deu certo Garrado Marquinhos de novo Bela passagem do Matheus Santana Evitou a saída Mais um cruzamento Botou para dentro da área Afasta Sué Domina o Marquinhos de novo Levanta a cabeça Fez o levantamento Encontrou o Marquinhos de novo Encontrou um índio Que passa para a marcação Tenta fazer o giro Caiu no granado Pediu falta O árbitro não deu É um poema dele Marquinhos Veréis o marquinhos de novo O era A grandeira Exigui o marquinhos de novo O tempo Marquinhos de novo Ant álete Eu Escolou o leit Briê Obrigado.